Vamos lá. Primeiro que a minha bota é essa bota aqui, ela escorrega. É, acho que eu me descorto no meio aí. Então eu vou mostrar, olha o chão, gente, como tá. Tá vendo? Tem dois caras ali no meio, aqui é a vista do Pound, lá longe. Vamos lá. Primeiro que a minha bota é essa bota aqui, ela escorrega. Cláudia, vem, estou mostrando para vocês. A Cláudia está parada ali atrás com medo e eu estou já pisando no lago, gente. Não sei exatamente o que falar, mas você anda tipo assim, é igual um pinguim com medo. Sabe aquela sensação de literalmente estar pisando em ovos? Só que não, a gente está pisando no lago. Mas a sensação assim que você vai pisar, vai pisar, vai quebrar, meu Deus do céu, gente. Olha aqui. E tá escorregando, tipo, parece que a gente está patinando no gelo, olha isso. Olha lá, olha isso aqui. Vamos voltar. Não, vamos, vamos passar uma corrida? Olha a mesa da Cláudia. Cláudia, a gente está no meio do lado. Gente, que negócio de louco, sério. Olha o céu. Meu, não sei o que falar, velho. Dá para ver a água aqui, olha, gente. Olha. É gelo. Como que congela tudo isso, né? Olha a Cláudia. Eu não sei, gente. É bizarro. Tá cheio de pegada aqui, gente. Olha. Minha folha. Olha as pedaços de gelo. Olha. Aí o gelo já vai ali dentro, né? Ó, tem uns passinhos aqui. Acho que as pessoas tentaram andar quando eu estava menos congelada ainda e me demarcou, tá vendo? Gente, estamos aqui, vlogando no lago congelado. E não sei. Vamos lá. Se vocês não verem mais a gente depois desse vídeo, vocês já sabem o que aconteceu. Venham se procurar aqui. Mas não tem vídeo. Não tem vídeo. A GoPro ela boia, então ela vai ficar... E é isso. Vamos lá, um giro. Vamos ver girar. Ah! Não precisa nem se mexer, só vai arrastando o pé. Olha, desliza. Dá pra patinar no gelo aqui, suave. A gente vai fazendo assim. Ai, olha. Ó. O medo é grande, gente. Vamos andar um pouco. Então, imagina até abrir tudo. É melhor que a gente não tem que ir. Então, vamos lá. E é isso. É... O negócio tá congelado. A gente tá dando um frio. É inacreditável. Gente, olha. Amor, me irritar. Me filma aqui, por favor. Ai, tipo... Ai, que engraçado. É uma grandinha. Bailarina, tipo... Eu não queria nem andar aqui, gente. Bê, gente. Uh, logo encongelado. Logo encongelado. Tô aqui no lado congelado, gente. Olha isso, ó. Olha isso. Ó, a distância que tá ali. E lá também, ainda tem gente. E aí, gente. O que é isso?